Dilma Rousseff é a preferida do povo para se manter como presidente do Brasil, com a principal concorrente, a socialista Marina Silva, aqui na imagem, a perder pontos e a permitir a aproximação do social-democrata Aécio Neves. Antes da ida às urnas no domingo, no último debate entre candidatos na quinta-feira, Dilma, com 40% das preferências de voto, aponta o Brasil ao exterior. Vamos também desenvolver as nossas relações com a União Europeia e as nossas tradicionais relações com os Estados Unidos. Isso significa que o Brasil defende relações multilaterais, acordos os mais diversificados possíveis. Com 24% das preferências, Marina aponta ao povo. Temos a clareza de que a sociedade brasileira, que conquistou a duras penas alguns ganhos dentro da sua casa, agora quer ter um governo que amplie esses ganhos da porta para fora. Aos 66 anos, Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil, concorre a um segundo mandato. A partida trabalhista tinha a concorrência da socialista Marina Silva, a qual, no entanto, tem vindo a cair nas sondagens e pode, inclusive, perder a presença numa quase certa segunda volta para Aécio Neves, que soma 21% das preferências. Em Portugal, 30 mil brasileiros vão ter também uma palavra a dizer. Obrigado. 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 Obrigado.